Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Crença Cres que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiágulo, capítulo 12, versículo 19 Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Aceleramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença. A crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Mensagem de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, extraída do livro Palavras de Vida Eterna. Paz e bem. Música 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 Obrigado.